Olá, meu nome é Scarlett Caroline Hans-Mansano, eu sou mestranda do curso de Ciências Jurídicas na Unicesumar e eu vim falar um pouquinho a respeito da lei do superendividamento. Por que a lei do superendividamento foi necessária? A lei do superendividamento foi necessária diante de um cenário em que muitas famílias se encontravam endividadas e muitas vezes não conseguiam fazer o pagamento de suas dívidas sem que isso não comprometesse o seu mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? O mínimo existencial é um conceito jurídico que não é determinado, mas para fins de aplicação e tratamento da lei do superendividamento, nós temos definido através de um decreto em vigor neste ano que define como mínimo existencial o valor de R$ 600. E como que é feito o tratamento do superendividamento pela legislação? Bom, o tratamento do superendividamento basicamente vai reunir todos os credores em uma audiência de conciliação e o devedor irá apresentar um plano de pagamento. Esse plano poderá prever o pagamento até no máximo de 5 anos. Bom, gente, falei um pouquinho a respeito da lei do superendividamento e até a próxima!